E aí, o último trono, que é o sétimo trono, é o trono da geração. Então, lembra quando eu falei do amor, da concepção, de conceber? Então, olha lá, chegou espermatozoide no óvulo, teve a concepção. Aí, começa a geração, que é nossa mãe e irmã, já? Nossa Senhora dos Navegantes, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora das Candeias. Mãe Emanjá, acho que é a mais conhecida. Ela é um elemento aquático. Olha que interessante, o que tem dentro ali do útero, a hora que a gente está gerando um bebê? É água, água. Então, a água, ela está na geração. Às vezes, a gente acende uma velhinha e fala assim pra gente, ah, acende a velhinha com um copinho d'água do lado. Aí, a gente fala, ah, vou não, vou acender essa vela, vai, esqueci o copinho d'água. Água é a geração. Então, por que que pede pra colocar a água? Tudo tem um fundamento. Tudo tem um porquê. Às vezes, a gente não sabe o porquê. Mas, se a gente for atrás, existe um porquê daquilo. Claro que tem fundamento quando alguém que conhece te passa a informação e pede pra fazer aquilo. Agora, existem algumas coisas aí que acabam pedindo pra fazer que não tem fundamento. Aí, quando a gente começa a entender um pouquinho, a gente começa a questionar, né? Mas a geração é isso. Ela é o nascimento. É o nascimento de algo. É a criatividade. Então, quando você precisa iniciar um projeto novo, é mãe e mãe já. Preciso de coisas novas na minha vida. Mãe e mãe já. É o nascimento. E a outra polaridade? O que que é o oposto do nascimento? É a morte. E aí, nós temos pai ou molu. Pai ou molu, ele encerra ciclos. A gente pode lembrar daquela imagem da morte com o capuz preto e a foice, né? É bem essa imagem, assim, de omolu. É um orixá muito temido. Muitos terreiros não trabalham com omolu e acham que omolu é o mesmo que obaluai. São orixás diferentes. Eles possuem energia e tronos diferentes. Só que, quando a gente fala de morte, as pessoas se assustam. A morte não é somente o desligamento do corpo. A gente trabalha com a morte para... É um relacionamento abusivo e eu quero a morte do relacionamento abusivo. É uma magia que fizeram pra mim. Eu quero a morte da magia. É uma doença. Eu quero a morte da doença. Então, a gente começa a ver a morte com outros olhos, né? E não somente aquela morte física. E aí, só pra terminar, quando uma pessoa morre, ela desencarna, Eu tenho três orixás que estão trabalhando juntos ali, que são orixás, né? De cemitério, que vai trabalhar nessa... no desencarno. Primeiro, quem corta aquele fio de prata que mantém ligado o nosso espírito, do nosso corpo, é o molu. Ele vem, ele tá, ele corta, ele que decreta a morte. O molu. O balu aí está do lado, pega este espírito e faz a passagem, leva pra outro plano. Faz o quê? Evoluir. Evolução. Então, nós temos o balu aí. E depois, a gente tem nanã, buruquê, pra decantar todo o consciente dessa pessoa, desse espírito, quando for reencarnar. Ô, Fátima, mas veja bem, desculpa a pergunta, mas, por exemplo, o boiadeiro, o baiano, as crianças, o preto velho, aonde eles ficam nos tronos? Bem, então, vamos lá. A gente, eles são entidades, né, como eu falei. Então, nós temos, eu vou falar sobre, vou falar de caboclo, que aí a gente vai ficar mais fácil entender, e a gente vai, pra todas as linhas, né, da Umbanda, vai ter o mesmo significado. Quando a gente fala de caboclo, a gente logo imagina os índios, e aí, quando a gente fala de índio, a gente lembra de Oxóssi. Caboclo é uma linha da Umbanda que é regido por Oxóssi. Porém, nem todos, assim, todos os caboclos são regidos por Oxóssi, mas nem todos trabalham na vibração de Oxóssi. Então, eu tenho Oxóssi como regente, mas alguns caboclos vêm na vibração de Oxalá. Alguns caboclos vêm na vibração de Xangona, em outras vibrações de outros orixás. Então, cada entidade, ela tem um trono que vai ser a regente, mas ela vem trabalhar em outras vibrações. E aí, a gente, por exemplo, eu vou começar agora a tentar puxar nome de entidade aí. Deixa eu ver. Caboclo, flechinha. Caboclo, flechinha. Bom, flecha, flecha é de Oxóssi. Então, ele é de Oxóssi e vem na vibração de Oxóssi. Né? Aí, caboclo, pena branca. Gente, eu não sou boa nisso, tá? Mas, enfim, pena branca, branca me lembra Oxalá. Então, pode ser que seja um caboclo de Oxalá, um caboclo de Oxum. E assim, a gente tem várias entidades, né? Até mesmo os Exus. A gente tem Exus que trabalham na vibração de Xangô. A gente tem Exus, por exemplo, o seu Tranca Ruas, ele vem numa vibração mais ligada ao quê? A almas. Almas de quem que é? O Baluaê. Entendeu? Então, essas entidades, na verdade, elas estão distribuídas aí por esses tronos. Elas são regidas e vêm trabalhar na vibração e vai se cruzando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.